Putaria o ouvinte pras quermesse, o fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ teu manda pra tu Toma na chão, mano na chão, mano na chão, mano na chão, mano na chota Toma! Toma na chão, mano na chão, mano na chota Toma! Toma na chota, toma no cu, toma na chota, toma no cu Senta na pica gostosinho na quermesse do monte azul Putaria o ouvinte pras quermesse, o fusquinha que fez pra tu Se é putaria que vocês gostam, DJ teu manda pra tu Toma na chão, mano na chão, mano na chota, toma no cu Toma na chão, mano na chota, toma no cu Senta na pica gostosinho na quermesse do monte azul Senta na pica com vontade no baile do monte azul Vai senta na pica, eu vou lá na pica que cê é meu som Pra vai cabucê, puxê, 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 puxê tá piscando Pra vai cabucê, puxê, 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 puxê tá piscando Pra quermesse, pra quermesse, pra quermesse do Apolônio Mão tá por cima que eu vou penetrando, monta por cima que eu vou penetrando Na quermesse, na quermesse, na quermesse do Apolônio Elas tão doidonas de uísque e maconha, elas querem dar pro nosso banho Surdos, 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 é na quermesse Do Jardim Figueira Grande Pude o sué na quermesse, do Jardim Figueira Grande Senta na pica, na quermesse, na quermesse, na quermesse Do Jardim Figueira Grande Putarem envolvente pras quermesse, o Fusquinha que fez pra tu Cê é putaria que vocês gostam, DJ que eu mando pra tu Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma! Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma! Toma na chota, toma no cu Toma na chota, toma no cu Senta na pica, gostosinho, na quermesse do Monte Azul Putarem envolvente pras quermesse, o Fusquinha que fez pra tu Cê é putaria que vocês gostam, DJ que eu mando pra tu Toma na chão, na chão, na chão, na chão, na chota Toma no cu Toma na chão, na chão, na chão, na chota Toma no cu Senta na pica, gostosinho, na quermesse do Monte Azul Senta na pica, com vontade, no baile do Monte Azul Vai senta na pica Eu rolar na pica, que esse é meu sonho Lá vai cabucê, puxê, 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 piscando Lá vai cabucê, puxê, 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 piscando Pra quermesse, pra quermesse, pra quermesse do Apolônio Mão tá por cima que eu vou penetrando Mão tá por cima que eu vou penetrando Na quermesse, na quermesse, na quermesse do Apolônio Ela tão doidona de uísque e maconha, ela se dá pro nosso bonde O sul do sul, o sul, o sul do sul O sul é na quermete, no jardim Figueira Grande O de o Sul é na quermeste, no Jardim Figueira Grande Senta na pica, na quermeste, na quermeste, na quermeste, no Jardim Figueira Grande Senta na pica.